A experiência de São Nicolás vai ter dia 12 de dezembro, de 6 para 10 horas da noite, vai ter a experiência de São Nicolás Christmas Edition. O que é isso que significa que vai ter diferentes atividades que estão enfocando, aqui vai ter temporada 2 de Páscoa, também vai ter apresentação musical, de nós muitos, entre outros, vai ter grupo de melodia, vai ter apresentação de grupo de baile, e mais cantantes, aqui vai ter a noite aqui. Mas com esse aí também, nós também tem storytelling na Nicolás Store, também com a senhora Luísa de YMCA, vai ter recepção de Páscoa para ir muito, e também tem também um Kids Corner, também tem Dino Jump e outra atividade para ir muito, então a família vai ter um tour, bem que ir muito, isso também tem um evento, um hobby, para a gente ter a família, e seguro que, claro, também tem um coxinha bom sorte, com diferente comida, não, de temporada, e também coisas de bebê também, nós também tem de vir e enjoy uma noite, um hobby, ducho, e sentir ambiente de Páscoa. Fora de, como eu já mencionei, só vai elaborar também alguns workshops, não, que também tem durante a noite. Já quero chamar Dankina nos sponsors, não, quase é evento aqui possível, com, dentre outros, Aruba Tourism Authority, FCCA, Aruba Bank, e também High Performance, e seguro também na Flora Market, Domenos Pizza, Palenco e também Aruba Store, para, assim, o evento aqui, por, por, tomar lugar, e já sabra aqui, de seis para dez de anoche, Pini, Pini Tour, e bem gostar de um ducho ambiente de Páscoa. Se você quiser mais informações, tocando esse evento aqui, você precisa buscar nós no Facebook, no Experience Saint-Nicolas, e nós temos toda a informação de tanto os workshops, de atividades que também tem, e assim, você quiser dar al tanto de toda a informação aqui, para já sabra, dois de dezembro. Para mais informações, para o evento de Experience Saint-Nicolas, você precisa digitar a nossa Facebook page, com a experiência de Nicolás e também podemos chamar 5847090 e se está na Museum of Industry e também podemos tomar contato com Cosecha especialmente para o workshop na 587-8708 587-8708 também podemos mandar um e-mail para registrar para o workshop e aqui está na arroba cosecha sn at gmail.com